Na agenda desta semana destacamos nos dias 9 e 10 o World Corporate Golf Challenge regressa ao continente, onde vai decorrer mais uma eliminatória no campo real com a organização da Portugal Golf Show. Um pouco mais a sul, vai ter lugar o Campeonato Internacional Amador de Portugal Masculino, no montado, que vai decorrer entre dia 13 a 16. No que diz respeito à agenda internacional, o European Tour mantém-se na África do Sul para mais uma etapa que vai ter lugar no East London entre 14 e 17 de fevereiro. Em relação ao PGA Tour, vai decorrer mais uma etapa na Califórnia entre 14 e 17 de fevereiro.